Música Ei, merda, mata ou ser matado Quem que tem pistola que tem tempo pra machado Sempre foi assim, mas gosta e se é pior Se nunca perde família, então nunca conche dor Ninguém quer querer pro soco, rapaz é louco Mas se sube na vida, dinheiros tão pouco Nem sei pra furta, tem que tá consegui Amigo matado, nunca tive tempo de despide Cabeça cheio de vingança Caça por e pensa direito passado, cheio de lembrança Memórias do significado E eu entro a luta todo dia, mas se menos tá lixado Outros fiolos, não crê rap, sou de amor Me é diferente, não tá rap, tenho a dor Que tem tempo pra engaça, não pôr xinguinhas Nem cinco minutos pra empurrar as pimentas e as boquinhas Nunca mais, doença está de massa Por isso que narga pequenas, ponteu com as rapazes Eles é capaz e deixou o coração ferido Capaz e traiu como o melhor amigo Cusas assim que minha boi, nunca foi Com elas que me separa, nem pês frango, oi Eu era um de que as jovens de minha zona mais rabentola BMW com Mercedes, vida fixola O que é a festa, olha só, do larga escola Mulher de tudo os pés, não pê, caçou criola Ora que na grande, não tá crescer, moda, bô Cusas que não tá flava quando, me era puto Vida em cusa, quem cata, concheba muito Bo move, é caçou quilo, movimento tonelada Gasta três, quatro, me dólar com namorada Descarada que o aprezo, que a visitou Amigos falsos, que flado, me denunciou Seed to the old X Miki the pig of wax Nunca tem que mandar fax, é só panzibia Limar de dog, dog, na minha cama tá relax Daddy man, tá com sacana, se cai na perna Vida é merda, sempre no controle Nunca que eu tá esqueci, minha zona é paiol Nunca me sinto do som, nunca tem que dar pavão Quem quis chibão, não tá boas, baixa o chão Mulher é vagabundo, desloca pra tristeira o mundo Coutum bem, bem, já bem, pode aquele rap ao lado dundo Na lei de um país que tá forçando pra não sofrer Escada não se ante, mas se que tá achando o sube E atrás na pista, e não a missa na lista Despista, pensa em que tá guerra com polícia Troca carro só pra fugir do outro lado Não me dá dois crioulos, são muito brabo Te deixa dar do rola, pão a tua sorte Se você cair na 7-11 é garantido mal Se você não te faze, eu sei que não te faze Se você não te faze, eu sei que não te faze Se você não te faze, eu sei que não te faze Se vou vontade de roubar Se você não te faze, eu sei que não te faze Se você não te faze, eu sei que não te faze Se você não te faze, eu sei que não te faze Trasca suficiente, quatro que é demasiado Cinco, cuidado, a mídia, eu frango, a minha pisada Pensa duas vezes, antes de eu acabar na minha lado Minha sabro é parado e camuflado Não tá panhando, tá arrebentando, porque tá ficando em estado A mídia, meu corrente, cinco, calibra a minha pistola e o estado Traz a minha punha, a minha menta, a minha machada Calde, nós que machucado, porque tem chance de ir pro stop A mídia, api, obi, direte, sigo prapi Fala, se nera, e kibu, crega, mas se não se está na tua api Buta a força, joga milta, porta a vista e topi Fama, boba, o tema, se deposito a tua api Se você não te faze, eu sei que não te faze Se você não te faze, eu sei que não te faze Se você não te faze, eu sei que não te faze Se você não te faze, eu sei que não te faze Se você não te faze